Música Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala de jeito que eu gostaria de trazer para vocês os jogos grátis de junho de 2023 aqui da Playstation Plus aí, é isso aí Lembrando que quando você pegar esses jogos basta você ter uma assinatura ativa da Playstation Plus, seja ela a Premium, seja ela a Extra ou seja ela a Essential E você vai poder botar esses jogos aí na sua continha, seja no Playstation 5, seja no Playstation 4, beleza? Então vamos lá, vamos aqui logo começar com os jogos deste mês, o primeiro jogo da lista é ele, Jurassic World, pessoal, é isso aí O jogo que você vai construir um parque de dinossauros, é isso aí, cara, você vai ter um jogo de manager, sabe? De você construir o seu parque e ir ali controlando ele, colocando novos dinossauros, colocando novas atrações E deixando ele mais bonito para atrair mais público e para poder aí ganhar mais dinheiro, é isso É o jogo capitalismo com dinossauros, explore os dinossauros e ganhe mais dinheiro em cima deles, é basicamente isso Mas é muito da hora, é divertido esses jogos de managing, né, cara, de tycoon, a gente chama, né? Que é tipo rollercoaster, tem team hospital, aquele que era de hospital, tem o que é de colégio, tem de várias coisas, né? Tem a Sin City da vida, que é para poder fazer uma cidade São jogos muito legais e é muito da hora essa variedade, né? Eu lembro que quando saiu o Zoo Tycoon, que era aquele de você fazer o zoológico, né? Eles tinham uma expansão que lançavam com dinossauros, né? E era mó da hora de você ter que fazer certinho, porque um dinossauro comia o outro Então você tinha que colocar eles em jaulas diferentes, não podia, sabe? Tinha que ter realmente um bom controle sobre onde eles colocarem E agora a gente tem um jogo só disso, né, do Jurassic Park E dá para você fazer bem da hora aí e criar suas próprias atrações Utilizando os dinossauros aí para você poder criar o parque mais visitado do mundo, beleza? Depois aí temos também ele, o NBA 2K22, pessoal, é isso mesmo NBA 2K22 está aí para você jogar basquete Não tem muito o que dizer Você vai poder jogar aí com os times mais atualizados Tem Legends ainda, você pode jogar com o Michael Jordan Pode jogar com vários times aí históricos do basquete E tem a melhor gameplay do mercado aí dos jogos de basquete, né? A 2K realmente é uma monstra E ela consegue realmente trazer uma experiência muito boa para os jogos de basquete A gameplay é incrível desses jogos, cara Os gráficos, como vocês estão vendo aí na tela, são também sensacionais Parece realmente jogadores de verdade Dá um nível, assim, bem absurdo, cara Eu acho que é muito melhor que a gente tem nos jogos de futebol, né? Que a gente está mais acostumado aqui no Brasil Eu acho que são jogos bem superiores aí do que os de futebol da atualidade E conta com tudo aquilo que você que gosta do esporte mais gosta aí, com certeza Então é uma experiência muito boa E agora vai vir para você de graça aí no seu Playstation 4 E também no seu Playstation 5 Sou de bola? Então vai lá e jogue o seu basquetinho aí com o NBA 2K aí, né, galera? Para todo mundo, para todos os gostos E para terminar temos aqui um jogo de... É... Jogo de samurai, tá? Eu não sei mais ou menos como definir ele Mas é um hack and slash Mas também não é um hack and slash É mais ou menos... É difícil definir esse jogo Mas é o Track to Yomi, tá, pessoal? Eu joguei ele muito já Ele estava disponível antes no Xbox Game Pass E agora ele vai vir aqui para Playstation Plus aí para você pegar E é isso, você vai acompanhar a história aí de um samurai Que teve sua família assassinada quando ele era pequeno E agora ele tem que se vingar aí Buscar vingança aí contra um grande lord aí Que está dominando agora os locais onde a família dele antes conseguia dominar, cara E vocês estão vendo aí, o jogo é lindo Tem visuais maravilhosos, cara É muito bonito, muito cinematográfico E tem também um combate bem legal Um combate baseado meio que em parry Em você ser bem preciso Porque uma espadada praticamente mata você, cara Então é bem diferente o jogo, né Você algumas vezes pode tomar mais de um hit Mas a maioria das vezes é uma espadada E já define a sua trajetória O jogo é bem difícil, mas é bem recompensador Tem chefões bem legais aí de você explorar E várias outras armas também para você poder Não só a espada, né, cara Então é uma história muito legal Visuais lindos em gameplay bem da hora Track to Yomi recomendo para todo mundo jogar, beleza? Mas então é isso aí Esse aqui são os jogos do mês aqui de junho Aqui para você acompanhar aqui na Playstation Plus Se você gostou deles aí Não esquece de deixar aquele joinha Para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de clicar no sininho E de acompanhar as nossas redes sociais aí, beleza? Mas é isso Também eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais! Música 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 Música